O nosso tutorial de hoje vai ser a modelagem dessa blusinha, certo? Eu vou fazer ela em cima da nossa modelagem de blusa base, tá? Eu já tenho aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo caso vocês não tenham, tá? Da modelagem de blusa base, porque em cima dela nós vamos fazer as alterações, tá? Vai ser um tutorial super simples, então eu peço a vocês que se inscreva no canal, que se você não for inscrito ainda, tá? Se for inscrito, eu agradeço bastante. Ativa o sininho que fica aqui embaixo na lateral e vamos para a enrolação e vamos lá? Gente, vamos começar aqui a nossa blusinha. Ó, eu vou utilizar o molde de blusa base, tá aqui a frente, tá aqui as costas. Vamos começar aqui pela frente, tá? Essa blusinha é formada de mocego, né? Com decote canoa. Vou transferir aqui o molde para o papel. Aí, gente, como ela só tem aqui na cintura, a partir daqui você vai medir o tamanho que você vai querer da sua blusa, tá? Lá do ombro até o finalzinho. Colocou, mediu a circunferência do seu pequeno quadril, tá aqui, ó. Vou passar a linha reta aqui. Você vem aqui e coloca a sua medida do pequeno quadril. Dividido por quatro e vem aqui da cintura e você vem e acrescenta, ó. Pronto, passamos a nossa modelagem, tá? Gente, vamos começar aqui na parte do ombro. Aqui no ombro nós vamos tirar... Eu vou tirar dois centímetros e meio, tá? Eu vou entrar. Aqui no decote eu vou descer. Ele é um formatinho canoa, mas não é muito decotado. Então, aqui nós vamos descer cinco centímetros. Vamos ligar esses pontos aqui, ó. Tá todos ruins os pincéis. Pronto. O nosso decote. Aí, gente, aqui, a partir daqui que é onde vai ser... A partir de agora vai ser aqui o nosso ombro. Nós vamos deixar... Vamos tirar aqui trinta centímetros, tá? Porque justamente pra simular a manga, né? E ela vem até quase aqui meio quarto do braço. Então, você coloca... Se você não quiser colocar tudo isso, você mede no seu ombro até aonde você vai querer que finalize a peça, tá bom? Eu medi em mim e deu trinta centímetros. Então, nós vamos pegar daqui e vamos... Nós vamos colocar a nossa régua. Não vamos seguir a inclinação do ombro, não, tá? Nós vamos deixar a régua reta. Porque quanto mais aberto, tanto pra cima quanto pra lateral, mais caimento ele vai ter no corpo de vocês, tá bom? Então, vou colocar a régua retinha mesmo, ó. Vocês estão percebendo que ela tá bem reta. Então, eu vou colocar aqui, ó, trinta... Aqui, trinta centímetros. Ó. Trinta centímetros. Aí, gente, você vai lá no finalzinho da peça de vocês. Você vai entrar oito centímetros até dez centímetros. Fica legal, tá? Eu vou entrar dez centímetros. Aqui, ó. Então, a partir daqui, nós vamos subir... Vamos subir um pouquinho aqui, ó. Vou subir só cinco centímetros em linha reta. E vamos ligar esse pontinho aqui até os nossos trinta e um. Ó. Em linha reta. Se caso vocês quiserem fazer em linha redondinho, fica legal também, porque... Porque quando ele for cair no braço de vocês, ele cai um pouco mais redondo, né? Mas aí vai do gosto de cada um de vocês. Eu tô fazendo dessa forma porque dá pra perceber na modelo que ele é reto justamente pelo caimento. Ele cai aqui no braço reto. Se você fizer oval redondinho aqui, fazer ele redondinho, aqui quando for cair, ele vai cair em efeito cascata, tá? Em mais efeito cascata. Certo? Ou pode diminuir mais aqui. Em vez de colocar dez, coloca oito. Tá? Nisso, você vai trazer aqui. Já começaria dessa parte. Tá bom? Então, você vai determinar a quantidade de folga aqui, tá? Coloquei dez, mas você pode colocar mais ou menos, tá? Então, é basicamente isso, a parte da frente. Agora, a gente vai fazer a parte das costas, pra depois eu explicar pra vocês como é a questão da costura, tá? Vamos fazer a mesma coisa, transferir o molde. Ó. Aí, aqui, você vai fazer a mesma coisa. O que você aumentou lá na frente, você vai aumentar aqui. Pronto, ó. Aqui, aqui nós vamos descer. A mesma quantidade que nós tiramos na frente, nós vamos tirar aqui no ombro das costas. Mesma quantidade. Aqui, você vai descer por três. E vamos ligar os pontos. Pronto, fizemos as alterações. Vamos tirar a mesma... Vamos entrar aqui a mesma quantidade que nós entramos na frente. Lá foi trinta, então vamos fazer a mesma coisa. Sempre ligando a régua reta, tá? Não seguir a inclinação do ombro. Pronto. Lá embaixo, a mesma coisa. Se nós aumentamos na frente dez, aqui nós também vamos aumentar dez. Sobe cinco. E vem aqui com a régua e liga os pontos. Tem que estar passando a caneta e pincel, gente. Talvez fique um pouco mais escuro. Só isso, na parte da costa. A gente vai recortar. Aqui, ele ficará assim. Ó. A parte da frente mais baixa que a parte das costas, tá? Então, ele realmente é um decote canoa, tá? Então, como é costurado? Lá no tecido, vocês vão recortar desse jeitinho com o tecido dobrado, né? Porque aqui é só um quarto do molde. Da frente, um quarto do molde das costas, tá? Então, você dobra o tecido no sentido do fio, recorta o molde. Tá? Sugestão de tecido. Crepe, viscosa, musselinha e tecidos moles. Fica legal, tá? Principalmente o crepe fica show. Certo? Então, você vai costurar aqui o ombro. Ombro com ombro. Vai costurar direitinho. Aqui na lateral, você vai costurar. Ou no sentido aqui do corpo, no limitezinho do corpo. Que eu não recomendo, porque se o tecido é mole, crepe ou qualquer um. Ele não vai ficar legal o tecidozinho ré. Aqui, justinho no corpo. Então, o que eu recomendo? Aqui na parte da cava, você vai descer reto, tá? Vai descer retinho aqui, ó. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. Por que isso? Aqui é o nosso limite do corpo, né? Limite certinho pra uma peça ficar justa. Mas essa blusa não é justa. Então, você vai ter isso aqui de folga. Tanto no busto, que vai ter essa folga. Na cintura vai ter essa folga. E lá embaixo, se você quiser mais folgado, aí você, em vez de ter parado aqui, você vai colocar a régua lá na cava, tá? Nunca aumenta a cava, tá? Lá na cava. E você vai abrir a quantidade que você quiser. Tá bom? Então, essa parte aqui de você colocar 10 centímetros fica legal, porque essa parte aqui todinha vai ser o babado, né? O efeito cascata, mais ou menos. Então, costurou o ombro, você vai costurar unindo frente e costa aqui. Nessa margem aqui, que nós aumentamos pra folga. Você vai passar a costura aqui. Vamos supor, costuramos, costuramos ombro, costuramos o outro ombro. Nós vamos botar o tecido certinho aqui, os tecidos juntinho. E vamos passar uma costura. Você pode passar a costura por fora mesmo, tá? É a mesma coisa, gente, de roupa no cegão. É a mesma forma de costura. Você vai passar a costurar aqui, ó. Costurar aqui por cima, bem direitinho. Só até a cava. Por quê? Essa parte aqui vai ser a parte do corpo de vocês. O corpo de vocês vai estar aqui. E essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, que vai ser limitada na costura, ela vai ser a folga. Então, o braço de vocês vai entrar normal aqui. Normalzinho aqui. E vai ter esse efeito cascata. Porque como o tecido é mole, ele todinho vai cair. Essa parte todinha aqui. Tá? Então, vai ficar do jeitinho da modelo. E a costura ainda é mais simples, tá? Então, você só vai costurar ombro e vai costurar aqui. Pode costurar por fora. Não precisa colocar a costura dentro, como a gente faz em blusas normais, tá? Esse modelo é costurado por fora. Só passa a linha reta aqui mesmo, ó. Pronto. Aí, finalizou aqui com revel ou com viés. Aqui no decote. E faz a bainha, lógico. Né? A bainha bem estreitinha. E pronto. Faz bainha aqui embaixo e aqui, né? Aqui tem que ter bainha. Aqui e aqui. A bainha fininha, você pode fazer a bainha estilo bainha de lenço, tá? Fica legal. Tá bom? Só é isso, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado. E que façam pra vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, gente, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu irei responder a vocês, tá? Tirar todo tipo de dúvida que vocês tiverem, certo? Então, gente, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Então, fiquem com Deus. Que o Espírito Santo esteja na casa de cada um de vocês, abençoando. Então, beijo no coração e tchau!